Música Veja uma coisa amigos, quando o mercado chegou nessa situação e foi lá beijar a lona, caindo 60% e voltando a 3.800, aliás é 3.800, muitos já pensavam que era o fim do Bitcoin, muitos pensavam. Mas nota como a paciência, a paciência, veja o gráfico, ela recompensa quem tem paciência. O mercado foi indo, foi indo, olha, e o mercado foi embora. E nós sabemos bem que o mercado se foi, chegou lá em 70 mil. Agora veja como as coisas estão um pouco parecidas. O mercado chegou aqui, pessoal, aqueles profetas do apocalipse, que vocês conhecem bem, que é aqueles que dizem assim, eu sabia que ia cair e eu vendi no topo. Sempre tem, né? Mas eu nunca vi. Sempre tem. Eu sabia que ia cair, então assim, né? Aí, aqui ó, vai a 20 mil, agora já era. O preço voltou a disparar, rompeu máxima histórica e foi-se embora. Agora, agora nós estamos chegando num patamar aqui. O que as pessoas estão dizendo? Aqueles mesmos que ficaram quietos, aqueles mesmos camaradas que ficaram quietos enquanto o Bitcoin subia, que chegava aqui e dizia, vai cair. Aí ele caía só 5%, vai cair. Aí ele caía 10%, aí ele subia 50%, vai cair, vai cair. Depois ficaram quietos, agora eles voltaram a falar de novo. Então, assim, quando esse tipo de gente começa a falar de novo, dizendo que eles tinham a razão, geralmente o Bitcoin volta, ele volta a retomar. Não estou dizendo que vai ser agora, mas é uma possibilidade. É uma possibilidade. Quando esses aí, que ficaram quietos enquanto o Bitcoin subia e que ficam felizes quando o Bitcoin cai, é muito estranho, né? Eles ficam tristes e chateados quando o Bitcoin sobe. E quando o Bitcoin cai, eles ficam felizes. Aí qual é a desculpa deles? Aí eu vou poder comprar mais barato. Mas não compram, eles não compram. Está entendendo? Eles não compram. Porque quando estiver lá no topo, o Bitcoin de novo. Quando o Bitcoin estiver batendo 70 mil dólares e rompendo o topo histórico, nós vamos estar aqui fazendo live, nós vamos estar no grupo free, nós vamos estar comemorando, que nem a gente comemorou juntos, quando o Bitcoin rompeu lá, o topo histórico antigo. Nós vamos estar felizes porque nós plantamos aqui embaixo, vamos estar colhendo lá em cima. E esses camaradas que dizem que eu avisei, que ia cair, vão estar tudo chateado. Triste. Porque não compraram quando estava no fundo. Essa é a realidade. Meia poupa com isso. Beleza. Deixa eu ver aqui. Bom, então corretoras pequenas podem quebrar, sim. Difícil, né, Luciano? Às vezes eles têm reservas para isso, mas é possível acontecer desconfortos. Desconfortos com quedas. Nós já vimos coisa bem pior do que essa queda, tá, Luciano? Então, se elas sobreviveram a épocas piores, agora é tranquilo. Tá bem? Muito bem. Até pelo contrário, né, grandes corretoras como a Binance e como a FTX acusaram ter comprado, sim, Bitcoins ali nos 40, 43 mil para repor suas reservas. Então eles devem estar fazendo isso ainda, tá? Uma pergunta ali. Perdi muito dinheiro em menos de 48 horas. O mercado vai continuar com tendência de queda esses dias? Miércio Francisco. Miércio, é o seguinte. O mercado possivelmente vai seguir, sim, tendência de queda por mais uns dias, tá? A realidade é essa. Por enquanto, está apontando para baixo. Está apontando para baixo. Você tem que ver o seguinte, Miércio. Talvez o caso dele seja o mesmo caso que você esteja passando, então eu vou falar aqui também para você. Você tem três possibilidades no mercado desse em que você esteja perdendo bastante dinheiro numa queda. Você tem três possibilidades. Você tem a primeira possibilidade. Não vender nada. Não vender nada. Segurar. Se você está segurando tudo isso aqui, vender agora, talvez, justamente em um suporte, né? Talvez não seja uma boa jogada. Você pode vender uma parte, se quiser. Para ficar líquido, né? Para ficar com dólar para comprar se o preço vier mais abaixo. Você corre o risco do preço voltar a subir e você ter vendido uma parte. Ou você pode fazer a terceira coisa, que é vender tudo. E voltar a ficar 100% em dólar. Esperando que o mercado caia. Pode cair mesmo. E você comprar tudo um pouco mais abaixo. Você tem que ter essas três possibilidades, tá? Você tem que levar em conta que ativos você tem comprado. Aonde você comprou eles. Se você está numa posição que ainda está em lucro, né? Você pode, de repente, liquidar ela. Ou uma com pequeno prejuízo. Mas você falou ali que perdeu bastante. Isso é normal, viu, Mierci? Muitas pessoas estão com bastante prejuízo. Mas você só vai realizar o prejuízo se você vender, tá? No momento que você vende, você admite o prejuízo. Enquanto você não vende, você só sofre uma desvalorização. Você botou ali, perdi muito dinheiro. Você só perde muito dinheiro se você vender agora suas posições. Se você não vender, você continua com os mesmos ativos. Quando o mercado retomar, você recupera de novo. É uma dica boa para você.